Com aulas que são oferecidas nas tardes de sábado, na pista de skate da região dos lagos, o projeto Skate Social, que é oferecido voluntariamente pelo desportista Vitão do Skate, tem reunido crianças com idade de 5 a 12 anos para a valorização da modalidade esportiva e tem conquistado o reconhecimento em eventos que reúnem várias competições, como jogos regionais, abertos e até mesmo campeonatos e torneios internacionais. Sabendo das carências que hoje cercam várias dessas crianças que se interessam pelo skate, Vitão tem buscado parcerias para levar adiante o sonho de construir cidadãos de bem e assim tem crescido cada vez mais as participações, tendo ele destacado ainda que em razão do forte calor os horários serão alterados. O horário era das 5 até as 6 horas, mas devido ao sol estar muito quente, a partir da semana que vem, no próximo sábado, a gente vai fazer das 18 até as 19 horas. O local é interessante também para as pessoas que gostam de ir do skate, independente de qualquer coisa, virem frequentar. Sim, aqui na região dos lagos mesmo, todos os sábados, das 18 até as 19 horas, as aulas são gratuitas. E nós temos o projeto que já faz praticamente 10 anos que esse projeto é inserido em Barretos e estamos voltando às atividades, já faz 30 dias que a gente voltou às atividades. Para solidificar o projeto, o empresário e professor, o Helder Mota, fez uma generosa contribuição com o projeto Skate Social, disponibilizando seis skates e duas rampas para que as crianças possam iniciar as aulas e assim ficar longe dos caminhos indevidos. O skate agora é esporte olímpico e temos que mudar um pouco a cara do skate, não só em Barretos como no Brasil todo. Nós vamos doando skates para o projeto Skate Social do Vitão, pelo belo trabalho que o Vitão vem fazendo, toda a história dele dentro de Barretos. E a gente está tentando realmente fazer algo para o esporte de Barretos, porque o esporte tira das drogas, tira a criança da rua, a gente tira a criança da mão do traficante, para que ele seja um trabalhador para o traficante e traga ele para a sociedade. E o skate é uma ferramenta muito importante nessa inclusão social. Crianças com idade de 5 a 12 anos e que queiram participar do projeto Skate Social, basta comparecer acompanhado por seu responsável na pista de skate da região dos lagos, nas tardes de sábado, a partir das 18 horas, efetivar sua participação e começar a treinar para se tornar um futuro campeão. E a gente está tentando realmente fazer algo para se tornar um futuro campeão. E a gente está tentando realmente fazer algo para se tornar um futuro campeão. E a gente está tentando realmente fazer algo para se tornar um futuro campeão.